Você marca uma reunião para a próxima quarta-feira, às 15 horas. Será uma reunião de vendas, onde você apresenta o seu novo CRM para um potencial cliente. Chegando o dia, às 15 horas, em ponto, você entra na sala onde será a reunião. Você olha em volta e vê empresas de todas as partes do mundo ansiosas para saber o que se trata a sua inovação. Empresas são de São Paulo, Nova York, Hong Kong, Xangai, de Dubai e de Paris. Milhares delas na mesma sala de reunião, prontas para pagar pelo seu produto em dólar, euro, bitcoin. Você termina a reunião, fatura milhões com vendas e então você tira o seu óculos VR e vai brincar com o seu filho, que está no quarto dele, bem na sua frente. Tudo aconteceu dentro da sala de estar, enquanto você estava sentado no seu sofá. Sim, isso é possível e o nome disso é metaverso. Se você atuou no mercado B2B e ainda não se integrou ao metaverso, você está ficando para trás. Mas você ainda tem tempo e assiste esse vídeo até o final, que na última parte eu vou te mostrar exatamente como você pode entrar nesse mercado. Em 2003, foi lançado o Second Life, um jogo no qual você entra em um mundo virtual com um avatar e interage com outros avatares de outras pessoas reais, numa espécie de mundo paralelo. Em 2021, o Facebook mudou o nome para Meta, mostrando que a construção do metaverso seria seu foco a partir daquele momento. O mundo das redes sociais iniciou uma nova fase, passando por um novo nível de interação social, onde você não só se comunica com outras pessoas, mas interage de forma imersiva, no mesmo ambiente que ela. A real é que isso é uma mina de ouro para quem está no mercado B2B. Você pode fazer imersões e treinamentos para sua equipe de vendas, reuniões com potenciais clientes, exposição da sua marca em um ambiente do mundo virtual, tudo sem barreiras geográficas, econômicas ou sociais. No metaverso, você pode ir para onde você quiser em segundos, sem sair de casa. O mercado internacional está aberto para você exatamente agora. Uma pesquisa realizada pela Harvard Business Review revelou que a comunicação presencial é 34 vezes mais efetiva do que uma comunicação baseada em texto. Isso ocorre porque, segundo o psicólogo americano Albert Merabi, a comunicação não verbal representa 93% de efetividade de comunicação. É isso mesmo, 93%. Apenas 7% da nossa comunicação é verbal, 38% vem do tom da voz e 55% da comunicação é visual, ou seja, tem a ver com o nosso comportamento corporal e facial. Por isso, reuniões presenciais são muito mais efetivas em vendas. Ou seja, suas vendas podem aumentar em até 34 vezes em uma reunião de negócios presencial. Agora, o que inviabiliza isso? O custo, o deslocamento aéreo, entrar num avião, viajar, pegar um Uber, pegar um carro, tudo isso aumenta o teu custo de aquisição, criando uma barreira para esse tipo de abordagem em vendas. E é por isso que quem entrar no metaverso vai ter uma grande vantagem em relação aos seus concorrentes. Pois lá, você pode marcar uma reunião de negócio presencialmente, sem custos de viagem, uma vez que tudo que você tem que fazer para chegar ao local da sua reunião é pôr o seu óculos VR, apertar o botão e estamos lá. Mas a capacidade de fazer reuniões presenciais com pessoas de qualquer parte do mundo, sem custo, é só a pontinha do iceberg de como o mercado B2B pode se beneficiar do metaverso. Você deve pensar no metaverso como um novo mundo, no qual você vai encontrar muito mais pessoas para as quais oferecerá o seu produto ou seu serviço. A diferença do mundo real para o metaverso é que o metaverso é ilimitado e lá podem existir infinitos mundos e cada um deles haverá lugares nos quais você poderá expor sua marca para pessoas que passam por ali com os seus avatares. E não para por aí, você pode criar uma representação da tua empresa no metaverso. Agora, qual é o grande desafio de criar a tua empresa no metaverso? É que a partir do momento que você vai projetar um designer, você vai precisar de um novo tipo de especialista. Você vai precisar de designers de metaverso, pessoas que são capazes de criar ambiente e reproduzir. Muito semelhante ao que um arquiteto faz quando trabalha em uma planta 3D, só que dessa vez dentro do metaverso. Pode parecer que vai ser mais econômico ter a tua empresa no metaverso, mas não necessariamente isso vai acontecer, porque para decorar a tua empresa você vai precisar de NFTs, de itens decorativos e outros elementos que podem custar muito mais caro do que o mesmo objeto representado de maneira física no nosso mundo real. Ó, nesse momento eu estou num espaço da Vogue. Então, se você prestar atenção, além de ter várias exposições de arte, várias coisas bacanas da Vogue, eu consigo ver aqui, ó, revistas da Vogue. Eu posso clicar e elas vão abrir, tá? Eu posso vir aqui em cada uma dessas artes, que são NFTs que estão à venda. E eu estou usando, nesse momento, um espaço virtual que é chamado de Spatial, tá? Você cria uma conta gratuita e você pode perceber, né? É uma representação praticamente perfeita. Até o meu casaco laranja eu estou usando e o meu rosto é muito parecido, porque quando você cria uma conta no Spatial, você sobe uma foto sua e ele recria o seu avatar a partir dessa foto. Se eu quiser comprar qualquer uma dessas NFTs, é só eu ir lá, né, na minha carteira, no MetaMask e pagar por ela. E agora, nesse momento, ela é minha. E assim como a Vogue criou esse espaço dentro do metaverso, eu também poderia criar um espaço para a Growth Machine, onde eu vou receber os meus clientes, onde eu vou falar, fazer propaganda. E vai ser uma coisa muito semelhante ao que você teria no teu site, só que em vez de ser um site 2D estático, é um site em 3D e que você pode se comunicar, você pode ter uma experiência completa. A Accenture NetFlow, por exemplo, é um campus virtual construído pela Accenture para os seus mais de 500 mil funcionários espalhados geograficamente para que eles possam se encontrar em um mesmo escritório sem precisar sair de casa ou pegar um avião. Eles podem fazer reuniões de brainstorm, treinamentos de vendas ou mesmo se encontrar na praça e jogar conversa fora. Mas e aí, quais empresas estão no metaverso nesse momento? Além da meta antiga Facebook, empresas como Microsoft, NVIDIA, Cloudfire, Nike já estão envolvidas no metaverso. Temos a Zepto, por exemplo, que é uma empresa investida pela SoftBank que vende roupas de alta costura para avatares no metaverso e já foi avaliada em mais de um bilhão de dólares. A Gucci tem lançado desfiles no metaverso e vendido versões digitais dos seus produtos para os avatares das pessoas. A Balenciaga tem feito o mesmo. E até mesmo a Coca-Cola vendeu uma geladeira por 10 mil dólares para quem quiser refrigerante à vontade em casa ou no escritório virtual. Detalhe, o refrigerante é virtual. Bom, a Stella Trois tem organizado corridas de cavalo virtual que podem ser vistas por pessoas de todas as partes do mundo de forma totalmente imersiva, mas sem precisar sair das suas respectivas casas. Imagine agora a sua marca sendo reconhecida por todo o mundo sem nenhum custo de logística. Além disso, a Mastercard, uma das maiores processadoras de pagamento do mundo, também já patrocinou a criação do seu próprio espaço no The Central Land, voltado para eventos onde você vai expor a sua marca com diversas promoções. Só para você ter uma ideia do potencial desse mercado, um jovem de 18 anos lançou um tênis virtual que em 7 minutos faturou cerca de 3.1 milhão de dólares. E por isso que esse mercado não pode ser ignorado de jeito nenhum. O metaverso também é um ambiente útil para fazer simulação do mundo real. Qual o uso que você pode ter no metaverso se você é uma construtora, por exemplo? Você pode criar um ambiente virtual que simula o seu empreendimento para que seus clientes possam visitar, ver como é que vai ficar a sala, como é que vai ficar o quarto, sem você ter construído absolutamente nada, já dando a mesma experiência para o seu cliente se o imóvel estivesse 100% construído. Uma outra possibilidade do metaverso é uma estratégia que a empresa Eglet tem usado para produzir e vender os seus tênis. Eglet lança o seu produto no modelo primeiro no metaverso, dessa forma ela consegue saber quais desses modelos farão mais sucesso, sem precisar gastar dinheiro na produção física deles. Então, os tênis mais vendidos no metaverso são produzidos e vendidos no mundo real. É uma forma de fazer uma espécie de um MVP do produto, testar a demanda e só gastar dinheiro com efetivamente aquilo que tem demanda de compra. O mesmo pode funcionar para uma construtora que quer testar um novo modelo de empreendimento, uma empresa de impressão 3D que quer explorar novas possibilidades de design de utensílios de cozinha para o mercado, ou uma construtora que quer testar novos modelos de empreendimento. O que você faz? Primeiro lança no metaverso, testa a demanda e depois você efetivamente coloca ela fisicamente para funcionar. A empresa Nokia já tem uma visão mais ousada que usualmente é adotada a respeito do que será o metaverso no futuro. Para a empresa, o metaverso será muito maior do que um mundo virtual onde você entra quando você está sentado no sofá da sua sala. A Nokia acredita no metaverso como um gêmeo digital altamente detalhado do mundo real, associado a uma realidade estendida, na qual suas ações no mundo real interagerão com o mundo virtual e vice-versa. Imagine que você quer fazer uma entrevista de emprego. Ao chegar na sua vez de fazer a entrevista, você entra no escritório e não vê o entrevistador lá dentro. Então, alguém te dá um óculos e um headset e você coloca o acessório. Você consegue ver o entrevistador na sua forma virtual, na sala, ao mesmo tempo que você continua vendo outras pessoas que estão fisicamente no local. Esse é o metaverso esperado pela Nokia. O diretor de tecnologia da Nokia, Nishantibata, explica que isso é como uma partida de futebol. Em vez de jogar futebol na última versão do FIFA VR no seu sofá, você pode criar uma partida de futebol XR na hora em qualquer local da sua escolha. Com um grupo de amigos e um campo vazio, você pode colocar o óculos XR e ver as linhas laterais, os postes de um campo regular se materializando diante dos seus olhos. As cores do time seriam sobrepostas às roupas normais de cada jogador para que cada um dos lados pudesse se diferenciar. Um árbitro IA representado com um avatar 3D marcaria faltas, julgaria impedimentos e manteria a pontuação. E se por acaso você não tivesse os 12 jogadores, ou não tivesse 12 amigos para jogar futebol contigo, nesse momento você poderia gerar um jogador virtual que representaria o jogador que falta e até mesmo um goleiro 100% virtual. No momento que você chuta a bola para o gol, obviamente o goleiro virtual não vai parar a bola. Mas dentro da representação virtual, você vai ver a bola na mão do goleiro e essa bola sendo bloqueada e o ponto, por consequência, não sendo marcado. Empresas como Shopee, Shopify, Spotify, Virgin, Nokia, Apple já estão envolvidas com o metaverso. A plataforma de e-commerce Shopify, por exemplo, permite com que seus comerciantes online lancem versões 3D e de realidade aumentada de seus produtos. De acordo com a publicação de varejo Charged, os comerciantes podem converter todas as suas ofertas de produto em modelo 3D IA em seus sites. Ele faz isso em parceria com uma plataforma de realidade aumentada chamada Propar Studio, com sede no Reino Unido. A realidade virtual e aumentada são os principais recursos para o ingresso no metaverso. E a Shopify, assim como seus comerciantes, estão um passo à frente usando esse recurso. O VR e o AR podem ajudar varejistas online a oferecer experiências, geralmente fornecidas apenas por loja física, permitindo com que os clientes visualizem melhor as suas compras em potencial. Não tenha dúvida, o metaverso é a nova aposta do varejo. Como já diziam os sábios chineses, se você está mirando em tudo, não irá acertar alvo nenhum. Por isso, é importante explorar esse mundo virtual e descobrir por si mesmo quais públicos são os mais adequados para o seu produto e para o seu serviço. Ou seja, em qual metaverso você encontrará a maior oportunidade de vendas para o teu negócio. Para facilitar esse processo, é importante você conhecer as demandas e necessidades do mercado que você atende. No caso da Growth, por exemplo, a gente vem de serviço. Em vez de eu fazer uma reunião via Zoom, via Hangout, eu posso usar o Spatial e fazer um encontro virtual com os meus clientes lá dentro, tendo o mesmo atendimento que ele teria no Zoom ou no Meet, só que com uma experiência imersiva e muito diferente. Ainda estamos muito no início. A própria tecnologia disponibilizada pelos óculos ainda está muito rudimentar. Mas já é possível, como falado nesse vídeo, ganhar economia com logística, criar uma experiência diferenciada e até mesmo surfar no buzz do metaverso, falando que a tua empresa, por ser muito inovadora, já deu o primeiro passo. Outro ponto é você observar o que os seus concorrentes estão fazendo no metaverso. Envolva o seu time, capacite a sua equipe, mostre como o tema é importante, crie palestras e discussões falando sobre o metaverso para que o seu time possa entender o tamanho da oportunidade que está surgindo e também começar a se familiarizar com esse novo mundo. Outra estratégia é o seguinte, você não precisa gastar muito dinheiro ou muita energia testando o metaverso. Você pode analisar o que as empresas do seu segmento ou seus concorrentes internacionais estão fazendo nesse momento usando o metaverso. Assim você vai saber exatamente o que funcionou, o que não funcionou e replicar apenas o que dá certo. Uma empresa que faz muito isso é a Meta, antiga Facebook. Por exemplo, lá atrás eles tentaram comprar o Snapchat, o Snapchat não quis vender, eles foram lá e criaram a função dos stories. Mesma coisa, o TikTok, eles criaram os reels. O que eles fazem? Eles prestam atenção no que está funcionando e copia apenas o que funciona. Observe como as outras empresas do seu nicho estão envolvidas no metaverso e o resultado que elas estão gerando a partir disso. Um exemplo bacana é o que a Reserva vem fazendo no metaverso, que é uma empresa do grupo Arezzo. A Reserva lançou a NFT do Piston Bird, ou Pássaro Pistola, uma versão do logo da marca. São seis artes com 81 NFTs cada que foram disponibilizadas aos compradores, que esgotaram 486 tokens no mesmo dia, totalizando R$ 900 mil em vendas. As NFTs são tokens não fungíveis. Funciona como uma espécie de arte virtual, onde o arquivo, como uma imagem, vídeo ou música, é vinculada a um código único, a uma rede de blockchain, tornando aquele arquivo único e, portanto, escasso. Como um quadro da Monalisa, por exemplo, só que você pode comprar uma cópia, mas ele não vale como a original. Uma NFT pode ter o seu conteúdo replicado, mas não é a sua originalidade. É um mercado crescente no mundo do metaverso. Empresas estão fazendo roupas, acessórios, tudo isso baseado em NFT e vendendo para os avatares no metaverso, fazendo assim uma verdadeira fortuna. Lembra da história do escritório? Você pode ter o seu escritório decorado com NFT. Quando você leva um cliente importante, ele vai falar, nossa, caramba, é exatamente igual quando você tem um escritório com obra de arte. Outro varejista que lançou uma loja virtual no metaverso foi a Renner. O ambiente virtual funciona no jogo Fortnite e promete ser fidedigno às lojas físicas. A iniciativa foi batizada de Renner Play e pretende oferecer minigames interativos dentro do ambiente de jogo. Além da distribuição dos jogos na loja virtual, alguns ambientes terão QR Code que direcionarão os jogadores para lojas e sessões feminina, masculina e infantil. Cara, não tem jeito. Tudo passa por planejamento. E para que você consiga planejar, você vai ter que estudar, entender o que está acontecendo e desenvolver um planejamento usando esse ponto de vista e se posicionar. Se você quer ter uma empresa sustentável no futuro, é necessário o metaverso estar nos seus planos. Afinal, os seus concorrentes já estarão lá. De acordo com a Gracescale, gestora de criptoativos, o ecossistema do metaverso pode representar uma receita anual de 1 trilhão de dólares. Mais de 5 trilhões de reais. Você não vai ficar de fora, né?